Uma cena cruel Foi por mim, eu já sei Resolvi na minha vida, Jesus Foi por mim, foi por ti Que marcado ficou Sobre o poste da cruz Seu sangue derramou Seu sangue é capaz De um poder eficaz A minha alma salvou em labor A sua morte na cruz Muita vida produz Em mim tudo novo ficou Com sua paz e sua luz Já me iluminou Prometi de amar só Jesus Foi por mim, foi por ti Que marcado ficou Sobre o poste da cruz Seu sangue derramou O seu sangue é capaz De um poder eficaz A minha alma salvou em labor Como venha levada Amor ou atradou Jesus não gemeu Jesus não se queixou Solidão e tristezas Em momentos de dor Fez Cristo clamar Deus que me iluminou Deus que eu abandonou Deus que eu abandonou Foi por mim, foi por ti Que marcado ficou Sobre o poste da cruz Seu sangue derramou O seu sangue é capaz De um poder eficaz A minha alma salvou em labor